O contato com a bênção de Deus, quando eu fui conhecer Jesus, eu estava no chão. Muitas vezes falam assim, como é que pode uma pessoa que tem milhares de dólares no banco, que tem milhares de discos de ouro vendido, estar no chão? Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e estão no chão. Eu vou dizer esse cita-nome. O presidente da república, impedido de exercer o seu mandato, não por incapacidade administrativa, por problema de conduta moral, está no chão. O maior jogador de futebol da Argentina, impedido de defender o seu país na Copa do Mundo, por problemas de conduta moral, está no chão. Uma das maiores atrizes da televisão brasileira, uma mulher belíssima, problemas de desacerto profissionais, não capacidade artística, no momento está no chão, estive no chão. Eu fui um homem que tive muitos problemas de desajuste espiritual. Eu fui um homem que procurei fazer de mim mesmo o meu ídolo. Você sabe que o artista é uma vítima do sucesso. O Charles Chávez disse uma vez que o artista passa metade do tempo correndo atrás da fama e a outra metade fugindo dela. Isso é uma das maiores verdades que eu já vi. Então eu tinha um Deus, que era Nelson Medi, que é a chamada a egolatria, a auto-adoração de si mesmo. E o meu Deus era George Washington, que era ex-fírito do presidente americano na nota de um dólar. Então o que aconteceu comigo, Sr. Soares, para eu estar hoje falando de Jesus? Eu era um sucesso no mundo. E um fracasso dentro do meu lar. Aquela casa que você teve, me deu a honra de visitar a casa. E a casa estava no chão. O meu lar estava totalmente destruído. Eu era um homem que durante muitos anos eu procurei a alegria no Topperion, na Polinima Tranchet, no Johnny Walker, na Black Label, na cocaína. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. Eu procurei a alegria no sexo, entendeu? Não estou falando de prostituta. Mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo. E um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as minhas fãs. E um fracasso com os meus filhos. Porque maior do que um homem, maior do que um artista, tem que ser o homem que está dentro dele. Entendeu? O meu tomete era o gigante da canção. Do Little Giant of the Brazilian Song. É o pequeno gigante da canção. Mas dentro de mim, o homem interior que estava dentro de mim, era um anão moral. Um homem, moralmente, era muito menor do que os meus 1 metro e 12 centímetros. Eu procurava a paz nos calmantes. Lexotan, Dormonide. Eu procurava a alegria. Nas euforias, sabe? Entendeu? Mercedes-Benz, Limousine, Rolls Royce. Tudo que você puder imaginar. Eu tive tudo, muito, muito, tudo. Então chegou um ponto na minha vida, Jô, e que eu estava tão mal espiritualmente, tão mal, que eu só tinha três caminhos. Ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Ele diz assim, eu habito num alto e santo lugar, mas também habito num coração contrito e sofredor. E por quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tive, porque tudo aquilo que um artista pode almejar na vida, eu tive. Fama, reconhecimento internacional, canto em seis idiomas, entendeu? Sigo em Paris, eu canto no palindirão do TNT, canto em quatro vezes no final de torno, e nós vamos, você sabe de eu, você conhece a minha carreira internacional. E o que que isso me deu? E deu um homem que era uma... eu era um... uma bala perdida.